A galera do mercado gosta de ser enganada, viu? Vou ser sincero com vocês, gosta. Porque eu consigo reconhecer a pilantragem de longe. Uma vez, sem querer, tava na TV, né? Aí eu abri uma live de um guruzinho ostentação, tá? Não vou citar nomes, não adianta, não vou citar. Aí minha esposa de longe, minha esposa não conhece. Não conhece, não conhece. Aí só as coisas que tava falando, que tava prometendo, que na verdade tava mentindo, a minha esposa já olhou assim. Vixe, isso aí eu já saquei que é pilantra, desse jeito. Minha esposa, velho, eu nem precisei falar nada. Mas a galera gosta de ser enganada, é impressionante, velho. É porque parece que a galera gosta de ostentação, sabe? Ah, você vai comprar uma Mercedes. Ah, você vai viajar o mundo trabalhando na praia. É foda, é foda. Não, a minha esposa tá aqui, ela lembra disso? Não cita nomes aqui não, pelo amor de Deus. A gente não gosta de citar nomes porque a gente não precisa disso. A gente sempre faz essas piadas internamente aqui, só com vocês que são os independentes, tá? Vocês são a tribo independente. Não é só quem é aluno, não. Vocês todos são independentes. Vocês estão todos nessa jornada da jornada independente, né? Parei na primeira venda usando o oráculo e recalculando a rota. Eu espero que você não tenha pausado sua campanha, porque se saiu sua venda, tá dando certo, tá? As pessoas gostam de facilidade. Os caras iludem e os trouxas compram. É, mano. Seria interessante, gente, eu fazer um vídeo de como analisar essas pessoas, tá? Eu não quero me autodefender, vocês sabem que eu não preciso disso. Eu transmito conteúdo aqui pra vocês com o maior carinho, tá? Com o maior amor, tá? Eu era um cara que negligenciava o Instagram, não gostava de ficar fazendo live toda hora no Instagram, mas eu tô fazendo porque eu sei que isso ajuda vocês, tá? Então, se tiver uma pessoa aqui assistindo minha live, eu vou fazer, entendeu? Então, se vocês quiserem, eu faço um vídeo pro canal, tá? Pro canal do YouTube, tá? Onde eu vou, literalmente, decifrar quem são as pessoas mais plantas do mercado. Claro que eu não vou citar nomes, mas pra vocês identificarem, tá? Quando uma pessoa... Porque existe aquela... Eu já falei várias vezes, a autoridade percebida é a autoridade imposta. Tomem muito cuidado quem impõe a autoridade, tá? Impõem. Ah, olha meu carro. Olha minha casa. Aí a maioria das coisas é tudo alugado, entendeu? Ah, ai meu Deus, olha quanto que eu paguei nessa conta do restaurante. Paguei dois mil reais, paguei... Gente do céu. Acho tão brega isso, mas tudo bem. Vou fazer. Vou fazer, vou fazer, vou fazer. Porque isso é impor autoridade pra te vender algo, tá? E... Aí existe a autoridade percebida. Você percebe. Poxa, eu tô acompanhando o conteúdo desse cara aqui. Esse cara tá passando o conteúdo. Isso aqui é só um spoilerzinho do que vai ser o vídeo. Esse cara tá passando o conteúdo. Mas será que eu devo confiar nesse cara? Você já tem que... É a primeira pergunta que você tem que fazer. Será que eu devo confiar nesse cara? Esse cara tá falando tanta coisa. Tipo, Douglas, você me conheceu hoje, tá? Ah, ele tá ensinando a montar loja aqui? Peraí, deixa eu ver. É... Tô... Como se você tivesse me conhecido hoje. Ah, Douglas, o que é isso aqui? Ah, ele tá ensinando isso e tal? É, funcionou aqui. Mas eu tenho... Esse cara merece minha atenção? Esse cara merece que eu realmente tenho que acompanhar ele? Peraí, deixa eu ver se esse cara tem resultado. Aí o cara vai no meu perfil do Instagram. O cara começa a analisar como é a minha vida. Como é meu lifestyle, tá? E ele percebe que eu não imponho essas coisas, bem materiais, dinheiro, essas coisas. Ele vê que eu não imponho isso, tá? E simplesmente ele vê. Hum, eu consigo perceber que esse cara tem resultado. Então eu vou acompanhar esse cara, eu sei o que ele tá falando. Entendeu? Não é pra me autodefender. Não é isso, gente. Não é isso, tá? Mas é exatamente essa é a pegada que vocês têm que analisar, tá? Eu tô falando isso pra qualquer coisa que vocês fizerem no mercado. Não precisa ser dropshipping, qualquer coisa, tá? Se eu quero, sei lá, trabalhar com PLR agora. Analisa isso. Muito retardado isso, o Ricardo falou. Boa. Eu vi uma assim essa semana. É, tem de um monte, gente. Tem de um monte. Teve um hoje que dei risada. O cara baixou de R$199,00 por R$19,00. Aí começa o desespero, né? Das mentorias, dos cursos. A galera, não, agora tá R$19,00. Mentoria que era R$2,000. Não, agora tá R$9,97. É foda, velho. Eu não gostei do Douglas de primeiro. Uma semana depois tava no curso. Por que você não gostou de mim de primeiro? Agora fala. Você vai ter que falar. Não, isso... Você vai ter que falar que eu não vou conseguir dormir sem saber. Por que você não gostou? Não, pode ser sincero. Pode ser sincero. Não tem problema, não. É normal, velho. Às vezes não gosta mesmo. É normal. É que eu falo muita coisa, mano, na lata, entendeu? Eu falo mesmo. TikTok Ads é bom pra iniciante? Eu prefiro que não, Henrique. Pra mim, o melhor pra iniciante, mesmo com os bloqueios, é o Facebook Ads. Com você foi confiança à primeira vista. Obrigado. Obrigado mesmo. Fico muito feliz. A campanha eu, Douglas, por pouco tempo, mas senti que ele passava confiança e credibilidade. Fora os vídeos do YouTube. Obrigado, Matheusinho. Você já ganhou meu respeito porque você tem a foto do Rick aí no seu Instagram. E chama drop na prática de R$19,00. Meu Deus do céu. Que desespero, gente. Que desespero. Não sei quem é a pessoa, tá? Vocês estão só falando o treinamento aí, mas não sei quem é, não. Só o fato de você falar em abrir um CNPJ pra ser profissional já agregou mais valor que muitos que ficam mostrando carros e casas. Mano, você falou um negócio que faz total sentido, velho. Total sentido. Se eu tô falando pra abrir empresa, eu tô falando pra você ser profissional. Pra você não ter beola na frente, velho. Essa é a pegada, velho. Essa é a pegada. Ninguém ensina sobre nota fiscal. Eu ensino. É conteúdo chato? É pra caramba. É pra caramba. Não nego isso, não. É chato. Mas tem que fazer, velho. Vocês acham que eu gosto da parte burocrática do negócio? Vocês acham que eu gosto de falar de assunto de contabilidade? Não gosto. Mas é importante, velho. É importante. Não quer tomar multa. A galera fala pra processar no CPF, velho. E dane-se. Entendeu? Dane-se. E eu, como mentor considerado por muitas pessoas, graças a Deus e ao meu trabalho, eu tenho que passar informação concreta. Porque eu sempre fiz da maneira correta. Meu Deus, o imposto esse mês, meu Deus do céu, mano. Vai vir uma paulada. Mas eu pago. Porque eu quero dormir e colocar a cabeça no meu travesseiro tranquilo. Tá? Elson, obrigado. Obrigado mesmo. É responsabilidade. Eu tenho que... Eu tô passando o meu conhecimento pra vocês. Dessas minhas jornadas de 10 anos, eu tenho que ter responsabilidade no que eu passo. Entendeu? Eu tenho que ter. Eu sei que tem esqueminha pra pagar menos imposto. Eu sei que tem. Mas eu não quero participar de falcatrua de esqueminha. Porque aí não se diferencia em nada dos políticos que estão lá roubando nosso dinheiro. Entendeu? Aí eu não vou me diferenciar dessas pessoas. Gosto de pagar imposto? Óbvio que não. Entendeu? Não vou ser hipócrita de falar que eu gosto de pagar imposto. Não gosto. Entendeu? Porque eu sei que esse dinheiro não vai ser revertido. Se puder falar assim, Douglas, você pode pegar seu imposto e fazer 100% de doação. Tá? Eu faria. Tá? Seria muito melhor aproveitado. Douglas, o 100% do imposto você tem que distribuir com toda a sua equipe. Eu faria. Tá? É muito melhor. Entendeu? Então assim, eu tenho que ter responsabilidade de passar o conhecimento pra vocês.